E aí gente, eu sou o Loki, e eu tô falando baixinho porque eu não quero fazer muito barulho. Como vocês perceberam, tem uns aliens atrás de mim. É isso mesmo, eu tô jogando com uma A do Katsona, novos alienígenas do universo aliens do filme, aqui dentro do Mine. Então se você quer ver isso, já vai deixando seu likezão, bora bater numa meta legal aí, e se inscreve no canal se você não é inscrito, e ativa o sininho antes que eu morra. Brincadeiras à parte galera, eu estou aqui com uma A do Katsona, aliens incríveis dentro do Minecraft. Exatamente, se você tava com saudade de A do Katsona aqui no canal, comenta aí embaixo, lembrando que hoje teve mais dois vídeos, então vai lá assistir que eu garanto que você vai curtir pra caramba. Vamos começar aqui com esse Facehug, que é o alien que pula na cabeça, tá ligado, dos outros. Esse alien aqui é bem legal, e tem também no mod do aliens, que é o mod pro Minecraft pra PC. No caso aqui eu tô jogando com uma A do Katsona, vocês já sabem como é que funciona. A do Katsona dá pra jogar com PC, porque é o Windows 10, dá pra jogar no celular também, se você tiver o seu Minecraft no celular, e dá pra jogar também no Xbox. E olha só, que da hora que é o Facehug. Ele é aquele alienígena que pula na cabeça das pessoas, mano, e insere o ovo dentro da pessoa. Pera, ele tá na minha cabeça! Ó, ele fez um tupete em mim, que que é isso? Que alien estranho, mano. No jogo do Minecraft de PC, ele pula na cara, tá ligado? Ele fica, tipo, na cara. Quem já viu uma série meio antiga no canal de alienígenas, eu mostrei muito esse alien, porque ele realmente é bem interessante. Aqui ele só pula e fica na sua cabeça, provavelmente é porque eu tô no game mod 1, mas se eu tivesse no game mod 0, eu estaria tomando dano, com certeza. Ele é muito da hora, muito da hora mesmo. Mas não é só esse alien aqui que adiciona não, mano. Adiciona outros aliens, e eu vou mostrar todos pra você. Tem aqui também o Runner, que é esse alienzinho aqui, que é um alien corredor. Olha como é que ele é da hora, mano. Ó, ó, já tá correndo rapidão, mano. Tem uma aparência meio de cão, não sei, tá ligado? Ele anda em quatro patas. Ele é bem interessante. E essa Adam aqui tá me surpreendendo, porque as movimentações dos alienígenas estão incríveis. É sério, estão muito legais. Você consegue ver, tipo, a boquinha se mexendo, a respiração do mob e tudo mais. É incrível essa Adam. É sério, demais. Vai tá o nome aqui na descrição, e vai aparecer o nome... Ó, ele correndo rápido. E vai aparecer o nome no curso do vídeo também, se vocês tiverem algum interesse em baixar e jogar aí. Lembrando que essa Adam aqui é gratuita. Então é só baixar e jogar, meu irmão. Não tem muito segredo, não. Esse alien aqui é muito esquisito. Ele tem aqui também um rabo com uns espinhos na cauda. Hum, interessante. Eu gostei. Eu gostei desse alien aqui pra caramba. Vamos pro próximo, que é o alienzão Warrior. Porque os aliens têm classificações. Tem alien rainha, tem alien soldado. E essa aqui é alien guerreiro. Que é o alien que mata... Ó, ó o peitoralzinho dele. Parecem umas brancas ali e tudo mais. Ele é um alien mais forte do que os outros, ó. Tá vendo aqui a diferença desse aqui pro outro? Esse aqui parece mais curvadinho e tudo mais. E esse aqui parece ser um alien mais retão, mano. A carinha dele também é bem zica. Lembrando que esses aliens aqui são do universo dos filmes Aliens O Oitavo Passageiro. Que é um filme muito clássico. Se você não assistiu, vale a pena demais. Tem até o Alien vs Predador também. Que é bem conhecido, bem divertido. Queria saber de vocês. Quem já assistiu Alien aí? Galera, comenta um aí embaixo que eu quero saber. Porque quem sabe eu posso fazer uma série de alien aí no canal. Não sei se vocês gostariam de ter uma série aqui interessante. Ou pode ser uma boa ideia, hein? Quem sabe. Bom, eu vou mostrar pra vocês como esses aliens atacam. Pra vocês verem, tá ligado? Porque como eu tô no Game Mod 1, ó. Colocando um Villager aqui, ó. Tá vendo que tá todo mundo vindo em cima dele? Ele vai com a boquinha. Ele vai com a boquinha assim, ó. Pressionando pra frente. Causando um hit. Esses aliens aqui não são tão fortes. Eu queria muito testar esse aqui, mano. Deixa eu pegar aqui o spawn do Alien Guerreiro. Deixa eu vir botar ele aqui. Colocar um Villager. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Ó. Ele dá uma mãozada. Só na patada dá uma mãozada. É só um tapinha na cara do Villager. Ó. Ó. Pum. Toma. Toma só uma pra ficar esperto. Ele fala assim. Só toma uma pra ficar esperto. Eu acho que ele é bem mais forte do que os outros aliens. É. Esse é o alencão. Deixa eu ver como que ele ataca. Vamos ver. Ó. Ó. Ele dá uma patita, viu? Que da hora. Ele ataca que nem um gato, mano. Nem um cão. Ele ataca que nem um gato, ó. Ele dá uma mãozada, ó. Ó. Ó, mãozada. Que da hora, galera. Não. Sério, sério. Isso aqui já tá merecendo o seu like, com certeza. Se você não deixou até agora, deixa. Porque, meu Deus do céu. Essa Adam tá incrível. É uma das melhores de aliens que eu vi até agora. Se tiver uma outra, você comenta aqui embaixo. Lembrando que o campo de comentários está aberto pra vocês sempre darem opiniões aí do vídeo. Sempre pedidos ou sugestões. Estão sempre bem-vindas. Então, sempre comenta aí embaixo outras armas que vocês conhecem. Pra quem sabe eu trago uma review ou até mesmo uma série com ela. O outro alien aqui é o Alien Drone. Olha, ele tem a língua projetada pra fora. E o pezinho dele é meio esquisitinho. Parece uma bailarina. Ele é muito zique, esse Alien Drone. Que é aquele lá. Só que quando a gente coloca, dá pra ver a linguinha dele projetada pra fora. Tá vendo? Esse Alien aqui, ele spawna muito no seu bioma. Tanto que os outros aliens aqui, não fui eu que spawnei. É sério, esses aqui. Foi tudo spawnado automaticamente. Tá vendo aí, ó? Tem uns ali e tudo mais. Então, esse Alien Drone é o Alien mais básico e tal. E ele pode ficar spawnando facilmente aí no seu Minecraft. Tem aqui também esse ovo. Que é muito legal. Que é o ovo do Alien Egg. Em traduzido pra português. Ovo de Alien, né? E ele é bem legal mesmo, cara. Porque é onde os aliens nascem. Nos filmes e tudo mais. Daqui, sai o Facehugger. Pra quem não sabe, o Facehugger sai desse ovo. E aí ele pula no hospedeiro. Injeta o outro ovo dentro desse hospedeiro. E aí o Alien ali já sai do intestino desse hospedeiro. Que aí vira esse alien maior ali. Tá ligado? Então, tipo, é tudo um processo. O Alien Facehugger, aquele que pula na cara, sai desse ovo aqui. Infecta alguém. Depois desse bicho infectado, sai aquele alien grande ali. Na verdade, são um pequeno que vai ficar grande daquele jeito. Tá ligado? Tem uma cena bem legal no filme também que mostra isso. Tem esse outro alien aqui que pra mim é um dos mais esquisitos. Confesso que esse aqui eu nunca vi na minha vida. Comentem embaixo se você já viu esse alien. Olha como ele é diferentasso. Ele realmente é muito diferente. Ele tem até um intestino aqui, ó. Meio cortado. Eu não sei bem como é que funciona isso aqui não. Mas ele é bem esquisito. E tem esse outro aqui que é o que eu falei pra vocês. Que sai de dentro do intestino do hospedeiro. Depois que o Facehug pula na cara, bota o ovo, sai esse bicho aqui. Então esse bicho aqui, teoricamente, é a anti-evolução daqueles bichos ali. É, a gente pode falar evolução. Tipo Pokémon. Esse evolui pro outro. Entendeu? É mais ou menos isso. E esse alien aqui, eu confesso que esse aqui, eu não sei nem quem é. Vou colocar aqui alguns aldeões pra ver como ele ataca. Mas eu acho que ele só dá uma paulada, ó. Uma pauladona com a mão. Aí veio o outro. Veio o outro pra atingir. Mas esse aqui, ele só bate assim com a mãozinha de ladinho. Dá tipo um tapinha de... Sossega leão. Sossega leão! Ó, toma! Toma! Ha! Toma aí, meu amigo. Toma! Toma! É só um tapinhazinho bem simples. Ele não tem nenhum tipo de movimentação diferenciada, aparentemente. Agora que eu percebi que esse alien não sai da minha cabeça. Pelo menos ele tá no meu pescoço até agora. Então, tipo assim, ele não sai. Mas tá parecendo um colar até que bem bonito, né? Mas ó, a boquinha dele é uma boquinha meio nojenta. Tá vendo ali, ó? Quando eu levanto a cabeça ali, ó. Ah! A boquinha rosa. É! Que nojo, que nojo. Ai, sai de mim, alien! Sai de mim! Ele não sai. Agora ele tá parecendo uma coroa. Aí olhando aqui de baixo, ele parece um cabelo. Olhando de cima, dá pra ver... Ele realmente é bem nojento. Bem nojento mesmo. Mas não tem problema. Tem esse outro aqui. Tem esse outro alien aqui, que é a alien rainha, galera. Pra mim, é a mais interessante de todas. Por quê? Porque essa alien rainha, ela spawna os seus guerreiros, né? Que vão proteger ela, obviamente. Pra você ver, aqui na addon, eles adicionaram um sistema de boys. Então, essa alien rainha, ela é um boys. Tipo, ela é considerada um boys. E eu vou tentar enfrentar ela hoje no vídeo. É sério. Olha como ela é diferentona. Ela spawna bastante ovos, que vão nascer outros aliens. Porque a rainha, pra quem não sabe, a rainha, ela faz isso. Ela espalha a espécie. Só que ela é muito diferente. Ela tem esses dentinhos aqui. Ela tem respiração dela. Ela tem todos esses detalhes no pescoço, que deixam ela muito legal. As garras também. E ela tem quatro braços. É demais. Quatro braços e duas pernas. Tem aqui uma cauda também, que parece uma cauda bem resistente. E ela vai andando e colocando mais ovos. Ela vai procriando a espécie de uma maneira. E como vocês viram, ela ataca através do rabo. Mas eu vou ver se ela é tão forte mesmo. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar a armadura que tá ali. E vou também pegar umas maçãs douradas. E vamos combater essa alien rainha. E vamos ver se ela é párea para o guerreiro Loki. Galera, eu tô aqui num lugar mais afastado. Mas meio complicado, porque uns aliens já estão spawnando isso aqui. E já estão vindo pra cima de mim. Mais uma coisa que eu percebi, eu não consigo botar... Ah, não. Veio outro alien aqui, velho. Nossa senhora, mano. Os aliens tão me atacando tudo aqui. Calma aí, eu quero brigar com as suas rainhas. Não com vocês. Enfim, deixa eu comer uma maçã encantada. Eu não consigo botar o peitoral por algum motivo. O peitoral não vai. Eu não sei se tem a ver com o facehug. Mas eu acho que eu consigo encarar a alien só com isso aqui. Vamos lá então, galera. Vamos encarar ela. Vamos encarar a bichona. Vou ter que bater nela. Ó, a vida dela tá descendo. Ela não é tão forte assim. Tá, tudo bem que eu tô com maçã encantada. Tô com armadura de netherito. Isso tudo conta. Mas, se a gente focar só nela... Tá vendo que a vida dela não tá descendo tão devagar assim. É complicado porque ela fica spawnando um monte de bicho. Agora ela fez um sanduíche em mim. Pera, ferrou. Calma, deixa eu matar um pouco desses soldados aqui. Mano, ela spawna muito soldado, velho. Ela spawna muito. Ó, ela tentando me bater com o rabo. Vocês viram? Ó, me deixou a cegueira. Ah, ela jogou o facehug. O facehug é chato. O facehug é chato porque o facehug dá muito dano, mano. E eu não consigo enxergar nada. Ferrou. Tem uns facehug pulando em mim, galera. Nossa, agora complicou tudo. Agora complicou tudo. Tô focando na rainha. Tô focando na rainha. Se eu matar a rainha, talvez os outros morram. Matei a rainha. Os outros morreram? Não. Era pra eu morrer, né? É feito com a meia. Olha isso quanto facehug tem aqui atrás de mim. Tem muito no chão. Pelo amor de Deus. É muito, é muito, é muito. Foca, foca. Ó, tem um na minha cabeça. Bate, 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 bate. Mata todo mundo, mata todo mundo, mata todo mundo. Ah, morri. Caraca, mano. Ela em si não é forte, mas ela fica spawnando tanto alien. Tanto alien que aí atrapalha. Que aí atrapalha com certeza. Mas pelo menos eu consegui matar. Tá, eu acho que era ali que eu morri. Cara, olha quanto alien ela spawnou. Olha isso. A quantidade de alien. E olha que eu matei uma galera, hein? Matei uma galera, hein? Matei até que bastante. Mas esse facehug aqui, que é o problema. Que é ruim de acertar ele. E ele causa esses bagulho em mim. Náusea, mano. Esse é o problema. Ele causa esses negócios na minha cara. Eu não consigo enxergar nada. Fica pulando no meu pescoço. Ele fica dando dano toda hora na minha pele. E eu não consigo tirar ele. Porque ele tá na minha cara. Teoricamente. Olha lá. Ele tá me dando dano. Sem mim. Calma, quase que eu morri de novo. Calma. Ó, tem um aqui, ó. Me dando dano. Tá vendo? Esse é o chato dele. E ele vai ficar me causando isso, mano. Até eu morrer. Porque, tipo, ele só vai parar de me dar dano. E parar de me dar blindness. Se eu morrer. Porque aí ele sai da minha cara. Da minha cabeça. E eu não consigo bater nele. Não consigo tirar ele daqui. E olha só a minha armadura. Como ele já tá quebrando. E olha que lembrando que isso aqui é a armadura de netherito. Um dos de minérios mais fortes do jogo. Mesmo assim, o bichão tá me arregaçando. Cara, essa addon aqui é bem legal pra você jogar. Se você gostou, mano, do vídeo. Por favor, não sai sem avaliar. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo tudo o que eu perguntei pra vocês. Se vocês já assistiram o Alien, o oitavo passageiro. Se você acha interessante eu fazer uma série de Alien aqui no canal. E se você tem outras addons interessantes também. Comenta aí embaixo. Quem puder se tornar membro. Eu vou ficar muito feliz. Eu tô aqui, mano. Num blinders do infinito. Eu não tenho como sair desse universo. O bicho aqui não morre nem na água, mano. Era pra morrer na água, pelo menos. Mas nem na água ele morre, ó. Não morre não. Ah, saiu. Que milagre. Ele saiu da minha cabeça. Caraca, ele saiu, galera. Ah, não. Na verdade não, mas que eu tive um filho. Olha lá. Eu parei um filho. Por isso que ele saiu da minha cabeça. Que da hora. Que da hora. E se você não viu os outros dois vídeos que saíram no canal. Vai lá assistir também. Que ficaram bem legais e bem divertidos. Saiu da nossa série de Zoológico Madagascar. Vai lá dar aquela moral, mano. Que eu garanto que você vai gostar também. Jogando Madon. Que adiciona novos animais. E saiu da nossa série de heróis Vingadores Iniciativa. É bem legal também. E hoje a gente fez uma nova armadura do Flash Reverso. Que é muito rápida. Eu vou indo nessa. Um abraço a todos. Beijo na frente. Tchau. E fui. Falou.